Os projetos foram desenvolvidos por educadores e alunos de uma escola municipal, a Princesa Isabel de Peabiru. Eles ficaram em exposição por três dias em frente ao ginásio da cidade durante o programa Paraná em Ação. Aqui, visitantes receberam mudas e foi destacada a importância da construção e transformação de uma escola que tem horta orgânica. Nosso projeto visa os 5 R's da sustentabilidade. Então, nós estamos trabalhando com as crianças, todos esses 5 R's de uma maneira sustentável e trazendo para as crianças a reciclagem do lixo, do material orgânico. Então, lá na nossa escola, nós já estamos aderindo à compostagem, já sabem todo o processo como funciona. E através da compostagem, criando o nosso adubo, fertilizante próprio para a nossa horta, nós já estamos construindo e transformando a nossa escola com uma horta orgânica. Então, lá as crianças estão preparando a terra, arando a terra, plantando e logo, logo nós vamos estar colhendo os nossos frutos. Estamos, assim, de forma bem pequenininha, aquela sementinha plantando, não só na terra, mas nas nossas crianças, para que eles possam ser melhor do que nós somos, para que eles possam repensar sobre aquilo que eles façam, para que eles possam reutilizar, reduzir, reciclar. Tudo aquilo que nós, hoje, não estamos fazendo, a gente está plantando essa sementinha nas nossas crianças, para que eles possam ser, lá na frente, o nosso futuro melhor. Então, nós estamos trabalhando com as crianças. Esse é o nosso folhetinho. Temos o QR Code, você pode estar acessando lá, sabendo todo como funciona o ciclo da matéria orgânica, da compostagem. Estamos trabalhando também com as crianças o lápis ecológico, onde eles podem estar plantando uma sementinha lá na sua casa. Então, com o lápis, eles reutilizam, quando termina, eles jogavam fora, agora não, eles plantam. Então, é só colocar de ponta cabeça na terra, aguar, e logo vocês vão estar colhendo o frutinho de vocês. Então, esse é o nosso projeto, para que as crianças possam aprender a usar, a reutilizar e a transformar o mundo. São ações pequenas que vão ajudando a transformar, aos pouquinhos, as nossas crianças e as novas futuras gerações. A água de qualidade também foi tema dos projetos, do campo à cidade. Os alunos do quarto ano fizeram uma maquete com casas, canos e sede da companhia, mostrando de onde vem essa água. Começamos a estudar sobre a importância da água para a população, e essa água tem que ser fornecida de qualidade, tem que ser uma água de qualidade. Então, iniciamos realizando diversas atividades dentro e fora da sala de aula. Entre essas atividades, realizamos também uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a Unespar Campos de Campo Morão, onde também realizamos a recuperação de nascentes, para que tanto as famílias da cidade recebam uma água de qualidade, e as famílias da área rural também recebam uma água de qualidade. E se o assunto é água, os peixes não poderiam ficar de fora, nos defensores da sustentabilidade. Ele é um projeto inclusivo, com foco nos peixes, para eu desenvolver um aluno autista, e também trabalhar com as crianças a importância dos peixes para os ecossistemas aquáticos, porque os peixes desenvolvem um papel muito importante para a saúde do nosso planeta. Então, aqui nós temos um peixe, que será um peixe lixeira, que será colocado na trilha dos caminhos de Peabiru. Nós iremos também fazer plantio de árvores e várias ações para que os nossos pequenos sejam efetivos como defensores da sustentabilidade.